Eu estou pagando uma coisa inocente, eu lhe digo, eu quero que Deus me castigue se eu não estou pagando uma coisa inocente, até pelo amor de Deus, eu estou pagando uma coisa inocente, eu moro na rua. Como é que essa moça te reconhece? Oi? Eu não sei se ela, eu não sei se ela foi cismar comigo, eu não sei, porque se eu ando naquela região do Patraque ali, o pessoal de lá da igreja tudo me conhece. Ninguém, nunca vi eu fazendo, roubando ninguém, nem atacando ninguém ali. Eu quero chamar a atenção da minha família que mora no João de Deus, sabe, uma tia minha que é advogada, para ela me tirar daqui, sabe, porque eu estou, porque é o seguinte, eu estou pagando uma coisa inocente que eu não fiz. E se aparecer mais vítima, tu? Oi? Pode aparecer, tanto que aparecesse, mas eu estou fazendo, é questão que as vítimas apareçam. Eu estou fazendo, é questão que as vítimas... Você já tinha sido preso alguma vez? Não, só mesmo... Nunca tinha sido preso. Sabe qual é a punição de tarado na cadeia, tu sabe? Ô, senhor, é isso que eu estou pensando, porque é o seguinte... Eu só estou falando com aquele cara lá que ele pode te ajudar nesse caso aí. Ô, senhor, é o seguinte, eu estou pagando uma coisa inocente, senhor. Fala com ele lá, da cadeia lá. Eu estou pagando uma coisa inocente, uma coisa que eu não fiz. Se for possível, eu levo o pessoal da polícia de casa em casa, lá no Quatrac, até na casa onde eu comi mesmo, senhor, para ver se eu tenho reclamação. Eles falaram primeiro, eles falaram primeiro que eu tinha roubado uma bicicleta. Aí depois já estão me acusando de estupro, senhor, uma coisa que eu vou pagar inocente. Obrigado, senhor.